Eu tenho vários alicates aqui que estão quebrados, quebrados, com folga e eu uso eles para fazer essas ferramentas, inclusive essa daqui é a última que eu fiz para aprender a transformar o alicate em um alicate de pressão, compasso, agora eu vou fazer uma ferramenta para segurar um ferro aqui, ele fica instável, vou fazer com esse alicate aqui, usando uma cantoneira Acompanhe aí, vou cortar essa cantoneira aqui, com 2 cm, 20 mm, é uma cantoneira de 20 x 20 mm, dá mais ou menos uns 3, 4 mm de espessura aqui, vou cortar ela aqui. Aqui eu vou fazer um encaixe, para encaixar o alicate aqui dentro, para ficar mais firme a solda. Aqui eu vou encaixar o alicate aqui, só que essa ponta aqui está muito grossa, vou ter que tirar um pouco ela. pegar esse pedaço de vergalhão aqui, deve dar um vergalhão de 5 mm, ó, aqui eu vou soldar aqui, e aqui eu vou soldar aqui ó, só que eu vou tirar um pouco aqui, para encher bem desrodo aqui, para ficar bem reforçado, porque esse aqui é aço, né. E aí 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 Eu dei uma engrossada um pouco aqui, ó, pra ficar mais reforçado, tá? Tinha ficado bom, mas eu resolvi aumentar um pouco aqui, ó. Não sei se é certo isso aqui, mas é o que eu tenho aqui, entendeu? O que eu tenho, eu vou usar o que eu tenho. Então, pessoal, ó, então ficou uma ferramenta multiuso, ó. Dá pra você segurar ferro aqui, ó, que com esse alicate você não conseguiria, né? Se fosse de assim, ó, ó, né? Ó, vou colocar cano, metalon. Fazer artesanato também, pra quem gosta de fazer artesanato. Uma ferramenta que seria descartada, né? Você reutiliza ela, como muitos dos meus alicates aqui, né? Então, é isso aí, pessoal. Mais uma ideia aí. Se tem dúvida, crítica ou sugestão, deixa nos comentários aí. E obrigado por assistir o vídeo.